Verdão! 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 Fala pessoal, tudo bem? Daniel Alves aqui falando, treinadora do Berlândia Esporte Clube. Venho aqui, primeiramente, convidar você, torcedor, a vir nos prestigiar no Campeonato Brasileiro que nós conseguirmos o acesso no ano passado. Vim falar também um pouquinho do nosso elenco, que mudou bastante do ano passado para esse. Tivemos somente sete atletas, remanescentes do grupo, do elenco do ano passado. Fizemos algumas contratações para essa temporada. Tivemos mais tempo de trabalho também. O ano passado foi um ano muito atípico. Tivemos apenas duas semanas para montar o elenco e montamos um bom elenco onde conseguimos o acesso para o Brasileiro A3. E esse ano a gente conseguiu lapidar melhor, peneirar melhor no mercado para trazer atletas com a característica da treinadora, no caso eu, para que a gente possa conseguir o acesso A2. Esse é o nosso primeiro desafio esse ano, acessar A2. E, se possível, com consequência, a gente chegar ao pódio. Logo na sequência, a gente tem o mineiro e a nossa intenção também é chegar às finais do mineiro, manter o título de interior que nós obtemos o ano passado, então é manter. E manter também a maioria do elenco, se possível, todo para o segundo semestre. Então, esse ano é um ano que a gente espera fazer boas partidas. Quem sabe lançar atletas na seleção brasileira, a gente pode sonhar com isso. Temos um elenco muito qualificado, atletas muito qualificadas, com bastante bagagem, podemos dizer, que vieram de outras grandes equipes, tiveram grandes conquistas nas suas carreiras, já apesar de novo. O elenco continua novo, média de 21 anos, mas muito experiente. Então, a nossa expectativa para esse ano são as melhores possíveis. Então, por esse motivo, eu convido você, torcedor, a vir nos prestigiar no Parque do Sabiá, no estádio. Esse ano nós vamos jogar lá e eu conto com a presença de todos vocês, de Uberlândia e da região, claro.